Olá, pessoal! Tudo bom com vocês? Espero que estejam todos muitíssimo bem. Vamos dar continuidade ao nosso Pijamando, hoje, meditando no livro de Salmos, Salmo de número 62. Quero agradecer a cada um de vocês que tem chegado, que tem ficado. Muitíssimo obrigada. Você é muito importante pra mim, tá bom? Então, seja sempre muito bem-vindo. Vamos lá? Salmo de número 62 diz assim. A minha alma espera somente em Deus. Dele vem a minha salvação. Só Ele é a minha rocha e a minha salvação é a minha defesa. Não serei grandemente abalado. Até quando maquinareis o mal contra um homem? Sereis mortos todos vós. Sereis como uma parede encurvada e uma sebe prestes a cair. Eles somente consultam como o chão de derrubar da sua excelência. Deleitam-se em mentiras como a boca bem dizem, mas nas suas entranhas mal dizem. Ó minha alma, espera somente em Deus, porque dele vem a minha esperança. Só Ele é a minha rocha e a minha salvação. É a minha defesa. Não serei abalado. Em Deus está a minha salvação e a minha glória. A rocha da minha fortaleza e o meu refúgio estão em Deus. Confiai nele, ó povo. Em todos os tempos derramai perante ele o vosso coração. Deus é o nosso refúgio. Certamente que os homens de classe baixa são vaidade e os homens de ordem elevada são mentira. Pesados em balanças, eles juntos são mais leves do que a vaidade. Não confieis na opressão, nem vos ensoberbais na rapina, e as vossas riquezas aumentam. Não ponhais nelas o coração. Deus falou uma vez, duas vezes ouvi isto, que o poder pertence a Deus. A ti também, Senhor, pertence a misericórdia, pois retribuirás a cada um segundo a sua obra. Aqui o salmista começa dizendo sobre a recompensa daquele que pratica o mal. Sobre a recompensa daquele que faz aquilo que não é o comportamento, a atitude de um justo. E quem são os justos? Os justos são aqueles que observam as escrituras sagradas e que as têm cravadas no seu coração. Esse é o justo que busca fazer o que é melhor diante de Deus. Perfeito? Não. Perfeito somente o criador deste mundo. Mas o justo busca todos os dias melhorar a si mesmo. Ele não busca melhorar perante o comportamento do outro. Não. Ele faz uma autoanálise. O que eu posso melhorar hoje em relação a ontem? E o parâmetro sou eu, e não o outro. Então o salmista começa dizendo qual a recompensa do injusto. As atitudes que eles têm e que eles terão de recompensa. E ele termina dizendo, no versículo de número 10, Não confieis na opressão, nem vos ensoberbeis na rapina. Se as vossas riquezas aumentam, não ponhais nelas o coração. Aqui ele está dizendo onde é que nós temos que ter colocada a nossa confiança e não é na opressão. E tampouco naquilo que nós temos de material. Nós temos que confiar todos os dias Num Deus supremo, maior, poderoso E que olha pra nós E que nos guarda E que nos protege Deus falou uma vez, versículo 11 Duas vezes houve isto Que o poder pertence a Deus O poder não pertence a mim O poder não pertence a você O poder tampouco pertence ao injusto Jéssica, mas parece que os injustos são muito mais poderosos Eles têm muito mais dinheiro, eles têm muito mais coisas Eles podem ser cercados de coisas materiais Mas o poder, a determinação de escolha Do que será feito, do que acontecerá no mundo Não é deles, é de Deus O salmista está dizendo A ti também, Senhor, pertence a misericórdia Pois retribuirás a cada um segundo a sua obra Ou seja, Deus, ele olha pra nós individualmente Ele não olha pra nós num conjunto, num coletivo Ele não dá segundo aquilo que o outro fez pra você Ele dá segundo aquilo que você fez Segundo a sua obra E ele é misericordioso nas suas ações Ou seja, pode ser que talvez você não mereça A bondade vinda de Deus Mas isso não o impedirá de dar a você O justo, ele pode ter muitas coisas Mas o poder pertence a Deus E esse Deus, ele nos observa individualmente todos os dias E ele fará a cada um segundo a sua obra E ele fará como? Agindo com misericórdia O nosso Deus é bondoso Vamos olhar pra que ele olhe pra nós E que ele se agrade de nós E que nós não sejamos segundo o injusto Mas segundo o justo E que nós alcancemos graça diante dele Que ele olhe pra nós E que ele agrade-se de nós Que ele olhe pra nós E que a nossa obra Que tudo aquilo que nós temos feito Seja de grande valia diante dele Amém? Senhor Nós te agradecemos pela tua poderosa Grandiosa palavra Muito obrigada Nós te pedimos, meu Deus Ajuda-nos a andar e ser conforme o teu coração Que nós não olhamos pras coisas materiais Mas que nós olhamos pra ti Que nós não olhamos pra nós Mas que nós olhamos pra ti E quando nós olharmos para nós Que nós olhamos para a autoanálise Pra mudança Pra melhora e transformação Que o nosso ego Que o nosso ego Não seja maior do que o amor a ti Que nós tenhamos a certeza Que nós podemos muitas coisas Mas o verdadeiro poder está em ti Esteja conosco, Senhor Porque mais vale um dia contigo Do que mil dias em qualquer outro lugar Mais vale a tua presença Do que muitos amigos Mais vale o teu amor Do que todo ouro e toda prata desse mundo Coloque em nós um coração contrito, amoroso E prostrado diante de ti Porque aquele que se prostra diante de ti, Senhor É exaltado diante de todos os outros Nós te engrandecemos, louvamos e exaltamos Porque sabemos Que amarga é recompensa do ímpio Mas a tua piedade e misericórdia É a piedade daquele que é justo Amém E amém Amém, meus amores Um beijo no coração de vocês Obrigada a cada um de vocês Que tem chegado, que tem ficado Vocês moram no meu coração, tá bom? Você que ainda não se inscreveu Inscreva-se Fique pertinho De todos aqueles que escolheram Estar nesse cantinho de amor E se você ainda não me segue no Instagram Arroba Jessica Medeiros Oficial Beijo, 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 beijo Fui